Pelo menos não tá tampando meus olhos. Pelo menos não tá tampando meus olhos. Pelo menos não tá tampando minha cabeça. Até todos nós. Tive o que não tá tampando minha cabeça. Unh! Eu fico! Muito bem, muito bem! Foi tudo K muchísimo? Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Ae, ae, ae. Ae, ae, ae.